Olá, meu nome é Marcelo Suave, sou advogado e sou especialista em endividados. Eu já tirei milhares de aposentados e pensionistas da lama. Milhares de pessoas que estão vivendo numa bola de neve neste momento. Olá senhoras, olá senhores, tudo bem com vocês? Eu salto a todos com a paz de Cristo, graças a Deus estamos aqui, mais um dia felizes para a gente poder estar lutando pelo seu direito e o seu dinheiro. Na terça ou na quarta-feira da semana que vem, iremos fazer a live tão sonhada com o Celso Russomano. Eu vou olhar até a data agora aqui, pessoal, será no dia 7 ou no dia 8? Então, guarde aí no seu calendário, dia 7 ou dia 8 será feita a live com o Celso Russomano. Vai estar aqui neste canal, pessoal, para poder a gente estar conversando ao vivo com você. Há uma conversa adiantada já, eu não posso, neste momento, adiantar muita coisa, porque é uma pré-conversa e, se eu falar agora, pode ser que eu entregue o ouro antes da hora, se é que você me entende. Por que, pessoal? As nossas lives estão sendo assistidas por muita gente. Inclusive, bancos, né, pedem os funcionários para poder assistir, para poder saber como eles vão reagir. Então, pessoal, o que eu quero dizer para você? Posso adiantar algumas coisas? Eu posso. Outras, nem tanto. Você que já recebeu, tudo bem, a gente fica feliz, graças a Deus, recebeu, recebeu. Agora, você que não recebeu, esse recado é para você. Ou que você recebeu proporcional. Nós ainda não temos, pessoal, uma definição de quem recebeu proporcional, se a gente vai conseguir receber o integral, mas continue com nós. Você não tem nada a perder, só ganhar. E você que não recebeu, vai receber, seja o proporcional, seja o integral, depende muito de um acordo. Se esse acordo, pessoal, que a gente está tentando não tiver êxito, iremos partir para ações mais agressivas, que seja ela uma ação pública coletiva, reunir todo mundo, para poder a gente representar vocês aí, mediante bancos, financeiras, lojas, nós iremos fazer uma representação, o Ministério Público, para que ele tome as medidas providências. Uma vez, devolver, e outra, a gente fazer uma lei. Nós vamos estar estudando isso agora no início do ano, para que ninguém mais roube a sua margem. Sabe o que é roubo de margem? É aquela que deposita o dinheiro na sua conta e você não sabe nem de onde vem. Você acaba gastando e aí você acha que está tudo perdido. Não é bem assim. Tem solução. Assista as minhas lives que você vai entender. Mas voltando ao nosso assunto, eu já quero mandar um recado, eu queria que você curtisse e compartilhasse essa live com muita gente. Eu já quero mandar um recado para esse povo o seguinte, a gente está tentando, de uma maneira amigável ainda, receber o dinheiro. E eu acho que 70%, 80% das pessoas aqui já receberam. Então, eu quero mandar um recado a quem não pagou ainda. Pague. Pague porque vai ser melhor. E quero mandar um recado para quem ainda também não recebeu. Lutem. Lutem, porque você vai receber. A sua luta não vai ser em vão. De um lado você lutando, de outro lado a gente também tentando. Agora, não cruze os seus braços e achando que nós vamos levar o dinheiro na sua casa. E muita gente achando isso. Agora o Celso vai chegar, agora vai cair dinheiro na minha conta. Não é bem assim não. Não é bem assim não. Nós vamos tentar te ajudar. Mas, para caminhar, precisa de você se movimentar. Nós não iremos pegar ninguém no colo, pessoal. Você caminha com as suas próprias pernas. Então, pessoal, a ação pública coletiva, se a gente, se isso for ao extremo, a gente puder fazer, será muito bom. Muito bom porque, aí sim, pessoal, aquelas pessoas que tiverem realmente direito, quem vai decidir vai ser o juiz. Nós vamos fazer a denúncia no Ministério Público, quem vai decidir vai ser o juiz. vai ficar mais caro porque tem que pagar advogado, não é de graça. Não é isso? Não vai ser de graça para os bancos. E outra coisa, vai manchar o nome também desses bancos, que nós vamos levar para a mídia, o nome dos bancos. Com certeza eu vou levar. Eu não tenho medo de processo não, pessoal. Eu não tenho medo de processo. Eu tenho medo de morrer covarde. Eu não tenho medo de morrer como herói. então eu vou continuar defendendo o idoso, vou continuar batendo nessa tecla que tem que devolver o seu seguro e vou bater na tecla que ninguém mais vai te roubar a sua margem. Outra coisa, a meu ver, nós poderíamos até estender, de proibir os bancos de vender seguro. proibir. Ou o gerente ter que explicar a você, conforme já nem deveria de lei. Ele poderia ter a sensibilidade de explicar para você que esse seguro prestamista não serve para nada para você. Que ele está te vendendo o gato para o lebre. Não vale nada. Esse negócio de que família não vai pagar se você morrer, isso é tudo lolota, tudo mentira. Essa que é a verdade. Não tem essa. Você morreu, meu amigo. Tem dívida? A dívida que se vai junto. Se você não tiver patrimônio, vai pagar como? O seu filho vai tirar do bolso? Claro que não. Então eu estou louco querendo fazer essa ação coletiva. Mas ainda, como advogado, sempre buscando a mediação, o acordo, quero mandar um recado para esse povo que não pagou ainda. Pague. Pague. Devolve. Devolva aquilo que não é seu. Devolve para os nossos idosos que será melhor. Se for preciso, iremos sim fazer a representação e aí sim eu quero ver como que eles vão se defender. Fazer o quê? É um direito deles também se defender. O que não pode é sair jogando seguro em tudo que você compra, tudo que você pega emprestado. Isso é um absurdo. Não podemos mais continuar nessa situação. Vamos resolver o problema. Agora, não também vamos ir na sua casa, pegar o seu contrato e exigir. Não. E tem coisas que só você pode fazer. Por que algumas pessoas recebem e a outras não. É por causa disso, porque vai atrás. Né, pessoal? Nós vamos dar um empurrãozinho, uma mãozinha. Não significa que vamos garantir o pagamento. Tá bom? Pessoal, curta, compartilha. Somente vai assistir a live com o deputado, quem foi inscrito. E aqui embaixo você tem, ó, agora, o joinha, se inscrever e o sininho. Depois tem o meu Facebook, a minha página, você curte. Depois tem o Instagram, você entra lá também, vai começar a me seguir. Seja membro. E o outro canal também está aqui embaixo. Você vai clicar nele, já vai se inscrever e vai assistir a live ou dia 7 ou dia 8 desse mês agora, semana que vem, em dezembro. Nós vamos para cima. Eu e o Celso Rossumano. Um abraço. Um abraço.